Você pode instalar o WordPress basicamente de duas formas, a instalação automática, através de um aplicativo ou a instalação manual. Mas qual será dessas formas é a melhor para você que está começando? Olá, eu sou o Rick, trabalho há mais de 12 anos com o WordPress e neste vídeo eu vou responder justamente essa dúvida que foi me enviada lá no canal do Instagram do E-Conectado. Qual é a melhor forma de instalar o WordPress, automática ou manual? Para que você possa entender a resposta que eu vou dar, é necessário que eu faça uma pequena introdução e explique para você o que eu entendo como instalação automática e instalação manual. Vamos começar com a instalação automática. Normalmente ela é feita através de um aplicativo disponível no painel de controle do plano de hospedagem. Um aplicativo muito conhecido é o Softaculous. É um assistente, você seleciona lá o tipo de instalação que você quer fazer, marca o WordPress, preenche ali o seu e-mail, escolhe o nome do banco de dados, mais alguma informação, clica em instalar e automaticamente o WordPress está instalado na sua hospedagem. Não é necessário criar o banco de dados manualmente porque a própria instalação faz isso e você também não precisa se preocupar em baixar os arquivos lá no site oficial do WordPress, fazer o upload via FTP para o plano de hospedagem e toda a configuração necessária. Normalmente aí, um minuto, dois minutos no máximo, você tem uma instalação do WordPress pronta para começar um site. Por outro lado, a instalação manual requer que você faça o download dos arquivos no site do WordPress, como eu mencionei, faça o upload via FTP para o servidor de hospedagem, ou seja, para o seu plano, depois crie manualmente o banco de dados MySQL, acesse o domínio no navegador, faça a configuração do banco com os arquivos e complete a instalação. Para quem está começando esse processo pode levar em torno de 10 a 15 minutos, é um processo um pouquinho mais demorado. Se você pegar a prática, em 5 minutos dá para fazer. E agora que você sabe a diferença dessas instalações, qual você prefere? Qual você acha que é a melhor? Eu posso dizer, sem medo de errar, que a maioria dos iniciantes vão escolher de cara a instalação automática. Ela é mais rápida, não tem muitas complicações, não requer muito conhecimento e em alguns minutos você já consegue ter um site com o WordPress. Você já acessa o painel, começa a criar o seu conteúdo e publicar na internet. Mas tem um pequeno detalhe, eu não recomendo essa instalação para quem está começando e eu vou dizer para você porquê. Você pode até estar pensando, Rick, mas não faz sentido, se ela é mais rápida, se ela é menos complicada, por que eu não posso utilizar? Não é que você não pode utilizar, você até pode, mas eu não recomendo para nenhum dos meus alunos esse tipo de instalação. O motivo é muito simples, ela pula diversos passos e diversas informações que você vai obter ao instalar o WordPress manualmente. Eu vou explicar melhor. O processo de instalação do WordPress de forma manual requer que você baixe os arquivos no site, faça o upload e a configuração, o processo que eu descrevi agora há pouco. E esse processo pode ser mais complicado para quem está começando, mas ele também é um aprendizado importante. As pessoas que passam por ele vão aprender que o WordPress possui arquivos, possui um banco de dados e também que o WordPress requer essa conexão entre os arquivos e o banco de dados para funcionar. E pode parecer uma coisa simples, algo ali que não faz muita diferença, mas faz muita. Tem muita gente que vai começar a trabalhar com o WordPress, não tem essas informações, vai errar muita coisa. O WordPress vai aparecer em algum momento ali com um problema, uma mensagem de erro vai ser exibida, vai ser necessário acessar esses arquivos, até mesmo desativar manualmente um plugin e essas pessoas não fazem ideia de onde o WordPress está instalado. Um outro ponto que é válido você considerar, backup das informações. Eu perdi a conta de quantas pessoas me mandaram e-mail ou até mesmo o contato pelo site pedindo ajuda, pedindo informação porque a pessoa fez o download dos arquivos em PHP do WordPress, esqueceu de fazer o download do banco de dados e cancelou a hospedagem. É um erro clássico, muito comum. Quando você tem essas informações, ao falar em backup você automaticamente associa. Eu tenho o banco de dados e eu tenho os arquivos, eu preciso do backup dos dois. Quando a gente fala, acessa o FTP, vai desativar um plugin manualmente, você já sabe como acessar o FTP porque você já passou por esse processo. Essa atenção que você tem a mais vai fazer a diferença e vai te ajudar, principalmente nos momentos onde o site não está funcionando. E mesmo que você esteja começando agora, é válido que você pare um pouquinho e não tenha tanta pressa para instalar o sistema. Entenda primeiro como ele funciona, veja os passos necessários, você vai aprendendo aquele espaço e daí você faz a instalação. Ah, Rick, mas eu não consigo. Vai tentando, se você errar, você remove os arquivos, apaga o banco de dados e tenta novamente quantas vezes for necessário até o WordPress funcionar. Vai demorar um pouco mais para você aprender. Eu preciso ser sincero, não vai ser tão rápido quanto a instalação automática, mas a médio e longo prazo fará toda a diferença no seu conhecimento. E eu não sei se você sabe, mas eu tenho um treinamento chamado WordPress Pro. O foco daquele treinamento é mostrar para você todo o processo de planejamento, criação e publicação de um site profissional com WordPress. Em outras palavras, o foco do curso é transformar você em um verdadeiro profissional de WordPress. E em algumas vezes por ano eu abro vagas para as próximas turmas deste treinamento. Para você saber quando a próxima turma será aberta e como faz para você participar e outras informações do treinamento, eu vou deixar o link aqui abaixo para você acessar e também nas anotações do vídeo. É só você clicar, lá na página tem todas as informações. Obrigado e até o próximo vídeo.